Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar, no escuro da solidão Lutei pra te conquistar, de tudo fiz pra mostrar, foi grande a decepção, valeu Quando a saudade apertar, não vou chorar, mas o meu pranto rolar Chora não, bebê Quando a saudade não chegar, querendo me acompanhar, eu não vou desacordo Eu vou cantar, vou compor, pra esquecer essa dor O dia Ó o Bli 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 aí Ah Deus, querida Talvez, que pena O dia eu vou encontrar Eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me deu Pelo nosso amor de Deus Salteu Canta aí, canta aí, gente Lutei pra te conquistar Valeu Deixa assim, miudinho, miudinho, miudinho Quando a saudade apertar Arranja, meu Esse arranja, meu Quando a solidão chegar Eu não vou desanimar Quando a música é boa, ela tira a gente do cara apurado, né, compadre Deixa aí, compadre Aí, tô falando O bom dia, meu Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar A revelação Um dia eu vou encontrar A revelação Eu te escutei, compadre Já perdoei a saudade Que você me deu A Deus querida A Deus querida A Deus querida A Deus querida Eu te escutei, é quem sabe a fé A Deus que Pelo nosso amor desfez Que pena Pelo nosso amor desfez O nosso amor desfez Pelo nosso amor desfez Não! Não!